Música Ora viva, muito boa tarde. Já há algumas semanas, há alguns meses, que estávamos a planear aqui esta visita à casa do Senhor. Chamamos de Isaac Candeias, mas o mal é conhecido por este nome, mas é José Candeias Pires. 86 anos, natural desta freguesia das Cinque Ribeiras. Ele diz que não tem cultura, eu também não tenho cultura. E disse-lhe até, ele tem a sua cultura e tem a minha cultura. E qualquer uma delas à sua maneira é válida. Para já, boa tarde, Sr. José. Boa tarde, gostado, gostado. A força vai andando devagarinho. E a restante de família, como é que vai? Também vai andando. Se continuar assim, já não está mal. Ah, bem, então, quando se for embora e veja a sua família, compromete-a e faça uma visita à prima. Sim, sim. Ô, Sr. José, a gente vai começar com uma ponta, que é mesmo assim. O Sr. nasceu em que mês? E em que dia? Há 86 anos atrás. Eu nasci no dia 23 de maio de 1931. Já foi há uns aninhos bons. Foi. E quando nasceu, depois de ter ido à escola, frequentei a escola aquelas Cinque Ribeiras? Eu estive na escola Cinque Ribeiras, mas é quando nasci, em 1931, minha mãe era mais velha do que eu. Claro, claro. Estou a perceber isso. E entretanto, depois de fazer a escola, o que é que o senhor pensava assim quando fosse grande? Eu pensava que quando fosse grande, um analfabeto começou. Nunca pensou, na altura, não se estudava, nem se sonhava a estudar, nem para lá perto? Não andava perto, mas era para quem morava na cidade. Quem morava aqui mais para cima era complicado. Só se tinha osso, o pai tinha ido à América, ou então tinha um tocou um alto. É que se conseguia chegar lá? É. O que é que fez? Como se costuma dizer, o que é que o seu pai o meteu a fazer? Olha, meu pai, começou-me a levar-me ali para o Pinto de Espírito Santo, um tanto, acho que ali o esgolo, tem ali a casa de povo, eu não sei se eu me levava para lá, será ou qual será, pai, eu encontrava-me lá. Hoje não se lembra, não é? Hoje não se lembra. É, eu lembro-me de estar lá, mas como é que chegava lá, não sei. Sim, e o que é que fazia? Olha, ele trabalhava lá nas relas que tinha lá com o São Mundo, e eu depois levava uma tislinha de esmelho que era para lá, não se partia. Exatamente. E tinha lá uma cabra preta assara, e quando eu devia, o que é que precisava, como é qualquer coisa, pôs. E ia à cabra, não é? Eu, foi mesmo, fazia ali, num pisco de pão de milho, apertava para dentro, fazia ali miolo. Estou a comprar, é que engraçado. E ia à cabra, ordeava para dentro, ficou-me eco, e dava-me para de novo. E uma para dentro, e não havia ali grandes esquestiços? Não, aquilo não havia. O que vinha à rede era peixe? Era, porque hoje é que há bacalhão. É verdade. É. O senhor sabe o que é que eu costumo dizer? O que era, na altura, o que na altura não era fino, hoje é fim. Que é o caso do pão de milho, que na altura era o que se comeia, hoje o pão de milho já é mais caro que o pão de trigo. E na altura o pão de trigo, que era uma coisa mais complicada de se chegar, já é mais barato que o pão de trigo. Como é que isso acontece hoje em dia? Eu não sei como é que isso acontece hoje em dia, porque, não sei o que é. O tempo foi passando e é mais fácil hoje em dia ter farinha de trigo, que era na altura? Era, na altura era o que havia e o que se podia comer e o que se podia comer e o que havia para se comer. Exatamente. Eu posso dizer mais qualquer coisa sobre, mas nessa idade de mulher não havia isso. Mas eu posso dizer que as mulheres que andavam modestamente e honestamente vestidas, que não era fácil de ver sequer as pernas às mulheres, quanto mais as mamas que elas hoje andam com as mamas de fora, como as porcas com leiteiros andavam com as duas. Mas será que a fazenda está cara, para elas gastarem em fazenda ou não? Não, naquele tempo é que estava cara, quando vinha da América uma saquinha de incomodas. Sim. Ai, que... que era uma alegria para mostrar a família e aos vizinhos. E para descobrir o máximo possível, não é? O senhor nunca saiu aqui da ilha? Eu já saí da ilha. Onde é que o senhor foi? Conta lá as suas aventuras. Até São Miguel. Está bom, está bom. Não é para o senhor de São Miguel? Não foi à América? Nunca foi à América? É, fui à América de visita, mas eu, neste tempo, eu não tinha medo de ver o avião, não tinha medo do avião, mas tinha medo de ir no avião. Só de ver não tinha, não é? Não. Só de ver, mas aí ia. E lá a base, buscou uma pessoa a melhor. Exatamente. E o dia depois foi à Califórnia ou foi à parte de baixo também? Eu fui a Los Angeles. É, mas isto foi mesmo para partir? E depois... Foi mesmo para partir? Fomos, tinha lá um cunhado, o meu cunhado, que era do Pico, que foi para a América, teve lá um acidente. De carro? Não, não, ali era ao mar. Oh. E depois tinha lá, deram uma idoneização, que eu fiz a idoneização, comprou lá prédios e fez prédios. Isso é que me deu muito porcento. Ah, Fogo, e foi um cozinho lá, chegou a qualquer coisa na Fogo, antes que eu vou aí. Mas é mesmo preciso dizer onde é que é Fogo? Não, 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 é melhor não dizer, já estou ouvindo aqui o seu Fogo. É isto que vai voltar aqui à terra, vai voltar aqui. O que é que o senhor fez durante a sua vida para ganhar uns trocos? O seu problema tomou, ah, por ali quanto é que eu tinha ganhos no fim do dia de trabalho? Quanto é que o senhor ganhava, há uns anos atrás, no fim do dia de trabalho? Bem, eu trabalhava por minha conta. Mas eu gosto de dizer muito, dizer a verdade, ainda mesmo que seja ela contra mim. Pronto, diga lá, o senhor não era muito trabalhado? Ah, mas eu já estou a ficar com a roupa seca, vamos para a outra. Se vamos para a roupa, vamos para a roupa, vamos para a roupa, o que é que depois corta? Já ligou a roupa, o senhor José? Está melhor agora. O senhor se quiser mais uma aguinha, que é para não empezar nas curvas. Para ver se quando virá a curva não impeça. Estamos nas cinco ribeiras. Esse senhor diz que é natural desta freguesia de Nossa Senhora de Mulher, não é? E que a mãe condiciona-se que a sua mãe era mais velha que o senhor. Era mais velha que o senhor. Está certo, está certo. Então diga lá que o senhor diz que às vezes, diz a verdade, mesmo que ela às vezes seja contra si. O que é que se passou? O que se passou? Eu fui ao operado aos estômagos. Tinha 30 anos. Era bem novo. Era, porque isto não se deve contar de tudo, porque fica feio. Fica feio, pronto. O senhor é que sabe? Fica feio. Eu fui ao operado, como o profe doutor Brasil, velho. Operou-me no dia 31 de março. Havia um primo meu, que também era aqui das Cinque Ribeiras. Namorava uma menina judaíta, Manezes, que era das doze. Das doze. Estava de casamento feito e nesse dia em que lá, esteve o meu pai e o meu pai, foi um dia de festa. Está bom. Sei. Dia de festa a ontem? Nas doze? Não, na ilha. Ah, na ilha. Está bom. E? Foi operado ao estômago? Ah, foi. Foi na festa da Páscoa. Fiquei o bom ao estômago. Fiquei o bom ao estômago. Fiquei o bom ao estômago. Ah. Porque disse ao senhor doutor Canto, fui a ele. Foi através de uma senhora de mosca via. Um doze é para a raria de pesquete. Aham. Um ao senhor com os médicos iam lá todos. Aham. Ela mesmo sem estudo foi uma grande enfermeira que se forçou. E os fizeram-lhes para. Aham. Todos os médicos vinham lá às petesqueras. Oh, já percebi. E depois ela é que falou para o médico. Para o médico de sua casa. Ele mandou-me aí. Pois. O senhor falou. O senhor falou e disse-lhe que gostava de saber o que é que tinha. Porque não temia nada. Deve mal com a família na senhora. Mas o irmão casou recentemente. E o meu pai tinha uma herna. Eu é que tinha que dar as passadas todas. Oh. E depois desenhou um estômago com um papel. Um papel. E disse-me. O que é que eu passei? Não gostou-me só porque um terço de estômago e o intestino tinha quatro pontos. Ah. Foi cortar e enxergar. Enxergar. Eipai. Há uns anos anos. 55 anos que fez um dia 31 de março. Eipai, já veste 31 de março. E consegue hoje em dia viver desta maneira? Com mentes? Não, porque eu não. Tá bom, não. Ah. Não. Com mais do que é cheio. Ah. Trabalhei, trabalhei muito com homens fortes. Teve um que disse que precisava de atendimento de todos os três para fazer um. Um só. Eipai. Eu estava falando que não é presteixe. Um há de fazer como o outro. Exatamente. Havia aqui uns senhores na freguesia. Rapazes. Mais novos que o senhor? Uns mais novos, outros mais velhos. Irmãos. O pai era um homem abastado e semeava um pouco a trilha. Mas os rapazes eram muito fortes, menores, porque lá tinham ninguém prestado. E cortava-lhe sem trigo, sem pagar nada, dá-lhe jantar. Está a ser isto. E esse que me disse que precisava de atendimento de todos os três, estava lá. Já estavam lá cinco homens abastado, ele estava numa ponta, escolhava com aquele dedo lá. Depois eu cheguei. O papadeu, o comprometei, dê-lhe, vão ver. Ou falando, tu querias reter três para fazer uma, pega-te, isto vai dar. Isto foi olhar uma calcinha, como é dar. E ele estava sempre a acertar. E cheia a falar, aí, encontrá-me a aceitar com um a outros que também pediam. Estava sempre a acertar. Tu querias reter três para fazer uma encosta de perdente, mas eu queria um homem para trabalhar de esparatado. Era um homem terrível. Mas... Foi sempre a sua vida na terra? Sempre na terra? Sempre. Não, não, não. Foi sempre na terra. Sim, sim, sim. Eu até para a cama vinha. Claro. E vinha à casa também, na veinha. Vinha à casa. E vinha à casa todos os dias. Mas nunca quis fazer outra coisa? Mas nunca fiquei na terra. Nunca ficou na terra? Não, a terra era só para casar, para trabalhar. Sim, senhor. O senhor tem filhos, senhor ou o senhor José? Não tenho filhos. Decidiu que isto dava muito trabalho? A minha mulher, quando a gente casámos ela, era a primeira coisa que me falorei. Era ter filhos? Era ter filhos. Estava a chance que eu ia um bozão, a mulher até de mim. Sim. Como é que é isso? Não. Nunca... Nunca deparei isso? Nunca até de mim, não. Depois enviou o vô, não foi? Tornou a casar? Tornou a casar. Está aqui agora na Rebeira das Cinco? Estou na Rebeira das Cinco. Eu agora estou aí em casa. Sei que você está em casa, mas é casa que fica. Na Rebeira das Cinco é aqui, ele vai fora. É de lá de fora. É. E está bem seca. Está bem seca, não corre nada. Não corre nada, às vezes corre bem. Corre, mas hoje não está... Mas hoje também está a correr bem, mas é bem mel. É bem mel. E vai correr bem mel mais uns dois dias. E agora, por mal, quantas qualidades de banho há? De banho? De banho. Pode ser só numa perna. Pode. Pode ser só num rosto. Também. Pode ser numa orelha. Também. Na isso, na cabeça. E é o Vem Maria também? Tenho. Você conhece o Vem Maria? Não conheço o Vem Maria porque esse mora longe. Pois é. A minha vista não alcança isto. Não alcança isto. Não. Sim, senhor. Hoje já... Mas, não, não, não. Vem de encontro. Mas é quantos bens... Quantas qualidades de banho? De banho há? Banho há muitas. É de banho, pergunto. Ah, de banho, de banho. Fazer banho. É de banho. É uma só? Ou se faz ou não se faz? Não, não é uma só. Não é uma só? Não, não pode ficar só numa porque... Não, e cá se eu conheço uma. E aí conheço duas. Só diga que estou a aprender. O Vem está muito bom. O Vem está muito bom. Exatamente. As qualidades de banho são só duas. E são elas? O banho e o mal. As outras meias termos não existem. Porque era isso que estava a dizer ao senhor. Ou há ou não há. E outra coisa. Sabe-me dizer o que é um programa ou programas? Um programa é cedo. Um programa é na cedo. Então o que é que sabe? Um programa pode ser um programa de rádio, um programa de televisão, um programa para a gente planear ir jantar ou comer na Alagoa das Patas. Isso também é um programa. Um programa para sair à noite. Agora, um programa é na cedo. Os programas, um programa ou programas. Há uma festa numa freguesia e há uma lista com os programas. Exatamente. Estão empregados, têm um programas estabelecido de irem ao meio-dia ao almoço e há uma hora estarem no emprego. Estão empregados, estes são programas. A gente chega, está perto da hora, não temos, temos de ser atendidos, esperamos pelo indivíduo que está no emprego. Ele, em vez de chegar a uma hora, chega à hora e meia. Isto o que é? Um programa ou um programa? É, é programa que ele, àquela hora, devia estar e que não está. Então, o que é que existe, além de programa? O senhor está-me a perguntar até aí? Não sei. Não existe mais nada. Existe. O que é que existe? É disciplina. Aquele dia cheguei, nasceu, devia estar, não está. Não sei que tempo havia mais disciplina. Neste tempo eu estou a falar, no tempo em que passei como passei. Ah, já percebi. Sim. Já percebi. E agora, o que é que existe, além da disciplina, há o programa, há a disciplina. E a educação. O abuso que nasceu. A hora que devia ter chegado. Sim. O que é que o senhor acha disso? Não acha nada? Está muito bem feito. Está? Para ele. Sim, mas para o outro não está. Não, porque está a perder tempo, para eu estar fora do emprego. O senhor José é um homem, por natureza, bem disposto, sem fogo, toda a sua vida. Sempre fui. Não era um homem de levar as coisas a sério e demais? Não, porque não tinha capacidade para isso. Sim. Mas isso não tem a ver com a capacidade, tem a ver com a personalidade. Mas eu era analfabeto. Mas isto, o senhor não é um analfabeto? E totinho, e agora já velhinho. Sim, não, o senhor não é analfabeto, o senhor tem a cultura à sua maneira. Não tenho. Tão, 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 tão. A minha mulher é que tem cultura, porque para lá tem um pão de sabelinho, um comateiro, e essas avesinhas que veem aqui no Quintel, isto é que é a cultura dela, é que faz cultura. Está a ver. E qual é a sua cultura? A minha cultura agora... É beber água, não é? A tua crónica. Então a boca seca, porque você é crónica. Então vá lá. Você é crónica. É isso, crónica. Se eu beber água então, que é para ver se a gente passa esta doença crónica. O José Candeias Pires, este é um homem diferente daqueles com quem nós já conversamos, porque ninguém é igual a ninguém, não é, Sr. José? Ninguém vê ninguém. Tem falta de óculos, não? Às vezes tem os óculos e nem me não vê. Qual é a sua cultura então? Agora, pois... O senhor não sabia as luas, não sabia o que é que havia de semear na altura certa? Não, porque não era fêmea. Não? Então o que é que o senhor era? Era macho? Era macho. Diga-me. Eu, aqui há pouco tempo fui à feteira, no dia em que fez o centenário da paternidade de São Francisco de Assis, e falei lá com um senhor que já tinha ouvido falar nele, mas não sabia quem era. e ele disse-me que era o José Ferreira Machos, e isto vai aparecer na feteira. Vai, isto vai aparecer de todo lado. Mas o que é que tem a ver? O que é que tem a ver? Sim. Pois é, parecia-me que não havia um homem com aquele nome. Isto está, e há alguns que o senhor não sequer imagina ainda. Pois, então não é uma coisa séria. O senhor ainda tem família aí para fora, ou já não está? A mulher saiu para fora, já não, mas está agora em Guiara. Não, não, ela está para fora, mas para fora da ilha, dos Açores. Tem gente além do Alemar. Do Alemar, e terras de Alemar que se chamam? Não tem irmãos vivos, hein? Braga. Braga. Tem um irmão em Braga, que está na Companhia de Jesus, que saiu de casa para lá, no dia em que fez 22 anos, e já está lá, ele faz agora, para o dia 5 de Fevereiro, faz, sim, 85 anos. Pai pouco menos com o senhor. A 85 anos. E o senhor já não o veio à Conteiro? Costuma vê-lo regularmente? É, se eu quiser ver, vejo todos os dias, porque tem ali a fotografia dele. A fotografia dele, exatamente, através da fotografia. Através da fotografia. Mas em carne e ouço já não o veio à Conteiro? Bem, ele também tem pouca carne. E o ouço, então, pronto? Tem mais ouço. Então o ouço, já não o ouço há quanto tempo? Ah, 3 anos que eu pego cá. Ah, então não foi muito. Não. E é o único irmão que o senhor José Tão? Não, tem mais um que está aqui neste... As 5 Rebeiras? E tem um irmão que está para Los Angeles. E está feito, não é? Na altura não havia muita televisão, tinha que se fazer alguma coisa durante a noite, não era? Ou não? Havia quem não fazia nada de noite, só desfiadores. A vida era só trabalhar ou o senhor também fazia coisinhas sem ser trabalhado, igual as cartas e outras coisas? Eu nunca soube joar as cartas, nunca tive para cá para joar as cartas. Não tenho para cá, não. Não. Mas indo mais atrás... Diga, força. ... à operação... Sim, senhor. Sim, senhor. Eu perguntei ao senhor doutor, o senhor doutor pode-se usar a leite? Diz ele assim, pode-se experimentar, mas não pode-se. Estou operado no diódemo, se for no esófago, pode-se comer leite. E eu, deem a-vos lá porque dizem quando se opera um homem ao estômago, que é mais um bíblio que... Que nasceu para a sociedade. Sim. Sim, senhor. E eu fui um dois. Fui um terraço vários anos. E deixou o leite de veias, não foi? Não se pode. Não se pode. Não me dá dores, mas eu tenho que me dê teatro. Exatamente. Ou para os acordos mais dispostos. Passei a beber cinco litros de vinho cada dia. Está bom. A ceia de manhã, cedo, de noite ainda, já tinha almoçoado, com um litro e um quarto de vinho, vinha das vacas, era outra receita assim. Está sim. Ou jantada, ou nele, era muito mesmo fétil. Está certo. Foi isso que conservou as tripas estes anos todos? Foi. Eu depois, chegou à altura que disse à minha mulher esse, a gente já podíamos estar a pagar uma pensão de 500 euros, 500 euros cada dia, foram o que a gente precisa para gastar diário. Mas eu depois, mais tarde, porque eu bebi os cinco litros de vinho cada dia, mas nunca ninguém pôs-se para cima do ar, porque eu escorregava. Já percebi. Era algo onde está a martírios. Já percebi. O senhor Sapons que disse assim, olha, a gente agora já podíamos estar a pagar 10 mil e os escudos cada dia, cá a fim de um moço, era de 300 pontos. E foi assim que passei a minha vida e orientei-a. Continuou sempre nestes cinco litros, ou depois a coisa foi ficando melhor? Ou depois deixei-me de beber. Deixei-o. Ao fim de quanto tempo? Muito tempo, não. A fim de anos. A fim de anos. Ora, com 30, quando deixei de beber tinha 56, vê lá quantos anos foram. Ainda durou aí duas dezenas de anos. Duas dezenas e meia. Duas dezenas e meia. Ou alguma coisa por cento. Como é que o senhor decide deixar a cada um mic? Como é que decidiu? Despediu-se um dia, um bom dia dele, fogo? Fogo. Fui um dia para o outro. E esta gente agora fica a saber a minha vida. O senhor é que sabe, o senhor está a dizer o que quer, que é na outra hora. Não, não, mas é com respeito a dizer a verdade. Eu sei, eu sei. Dizem que diz a verdade, às vezes não se deve dizer todas as verdades. Como é que é que sou? A verdade deve ser sempre dita. Sempre dita. A verdade é verdade. Nunca deixou ninguém mal? Não. Nunca enganei ninguém. Como é que o senhor se despede, então, deste amigo, num belo dia? Estava aqui o meu irmão, o Frodo, o Jesusito, estava cá e disse que deixava de ver. Ele foi a São Rafael, falou lá com um irmão. Um irmão dele? Não é dele, é da gente. Era um irmão adaptado. Já percebi, adaptado. Adaptado. E ele perguntou, esse homem está cá? Não, senhor? Vem. É porque se ele tem vindo, já ficava cá hoje, mas é pequeno. E resolveu? Isto foi num sábado. Um sábado. Na segunda-feira. E o senhor já estava lá? Não. E fui-lhe. Para ver como era esta lá? Não, mas era para ficar, estava-se tido a porrelhado. E fui para o metuário, mas enganado. Já é enganado. No ano que eu fui, trabalhei para baixo, cantei para cima, ali era uma hora, atada, ou coisa parecida. A gente ainda estava em casa para o São Rafael. Ele disse-me, a senhora não tem a expressão com as vacas, que a gente entorninhava as vacas. Mas a gente entorninhava à tarde, é para cima, cara. Nesse dia, eu ia à consulta do memóio. E voltava para trás. Exatamente. Estava tudo parado, porque o compadre fiquei, era lá. Lógico, eu não fico. A primeira coisa, a mulher não sabe, eu não fico, saía lá de saber. Exatamente. E a gente amanhã veio a ensinar, também quero estar lá. Diz-me ele assim. Então, o senhor, quando é que vai? Quarta-feira. Há que horas deve estar cá? À hora e meia, senhora, à hora e meia estou aqui. Estou cá. Mas ficou uma ria cheia, tinha uma questão. Eu disse, vou parar. Mas eu hoje ainda bem. E a partir daí foi só leite ou disse que é leite? Disse que é leite. Meus amigos, isto é pronto. São estilos de vida, não é que é mesmo assim? Não é estilo de vida, o humor de vida. O humor de vida. O humor de vida. Do senhor José, do senhor José Candegas. Dizem que a candeia que vai à frente, a meia duas vezes. O senhor, a meiava sempre duas vezes. Tu sabes uma coisa. Diga. Há luz que vai à frente. A meia duas vezes. Mas há quem leve. A luz é na parte da traseira que não a meia para a frente. É como os pirilãos, não é? Meus amigos, a gente vai ficar por aqui, porque se não, se eu começo a contar as verdades todas da vida, isto é uma desgraça total. Não, mas é para eles saberem como é que se faz. Ah, é verdade. É porque há muitos que mevem cinco luzes assim cada dia. Eles deitam o sangue no chão. É verdade. E não fazem nada. Mas o senhor nunca se deixou? Nunca se deixou. Não, não, não. E ao chão? O senhor diz, o rabo escorregava, não é? O rabo escorregava. E tinha um achar o rabo aqui, um papel, sabia onde é que estava e como é que estava. Sabes? Não sei. E eram os cinco luzes assim cada dia. É verdade, é verdade. E não falhava nada. Portanto, as contas, o fazer conta já começou desta época. Quando a foi? Eu lhe auxiliei mesmo desta maneira, porque a gente estava a auxiliar as partilhas a eles. Já percebo. Só dava uma liga. A gente tinha medido os prédios a eles, ou depois eles estavam ao dia, porque ele fazia as contas, era a mão que lhe ou não de dentro. Claro. Não foi à escola? Foi à escola, não. Foi. Até à quarta classe ou não chegou? Cheguei. Até à quarta classe. Sem mais, já encontrei muita gente, e mesmo matemáticos, a darem leções, ou explicações, melhor dizendo que me diziam, e gostava muito de falar com matemática. Tá bom. Então se calhar o senhor tinha que era para a matemática? Não, a matemática foi uma coisa que não deu. Nunca entrou nisso? Não, como posto que eu, não, não. Isso é que não posto de equilíbrio, não posto de equilíbrio, não posto de equilíbrio. Não, 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 não. Não, não. Acabei mais algo, ou... já estava a ficar seco outra vez, não está? A gente também está quase a acabar. A gente está quase a acabar, a gente vai acabar. Não, a gente não quer ir embora, a gente vai acabar. Só que pronto, a gente... temos um saltinho aqui para falar com o senhor José, para ver se eu tenho... eu tenho umas histórias engraçadas, mas há umas que não se pode contar, não é, senhor José? Há umas que vão ficar sempre no segredo dos doidos, não é verdade? Já saiu muito engraçado ao princípio. Diga, diga, diga. Sim, sim, porque às vezes andavam com as pernas que mortas... É verdade. E com a... Era complicado ver as pernas a elas, não tudo? Não era complicado. Agora, complicado. Diga. Complica, não complica ou simplica? Agora pode responder que já conclui. É simplifica. 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 Não é simplifica, não está correto. Não está? Então como é? Como é, digo eu. É... Fiz a pergunta... Descomplica, descomplica. O senhor disse-me que... Também não está correto. Então, não sei. O senhor disse-me que se compliqueava. E a pergunta disse-lhe assim... Complica, não complica ou simplica? É simplica. É complica. É complica. É porque se você fizer um arranhão num braço... Fica simplica. Ou numa perna, fica simplica, faz um pulo. Pois é. Está certo. Portanto, é complica. É que é certo. É que é certo. Meus amigos. O José... Não, eu não tenho amigos agora. Não tenho. Mas a gente tem. O senhor vai ter a partir de agora. Agora vai ter. Porque... A gente vai acabar a nossa conversa. A gente vai acabar a conversa. Espera aí. Diga, diz, pede. O que é que existe além do horizonte? O mar. Eu já sabia que era o mar que ia estar lá que foi no horizonte. Se não houvesse mar... Então, o que é que existe além do horizonte? Pergunto eu. Eu, para mim, é o mar. Para si pode ser outra coisa. É o espécie que ocupa o universo. Está certo. Um grande abraço. E até à próxima, se Deus quiser. 86 anos com este sentido de humor não é fácil hoje em dia. Muito obrigado. Começou o seu... Olha... O seu bocadinho. Pode ser, Sr. José? Eu acolhia atrasado. O senhor nasce a bons quadros aí para a gente nascer? Não sei. Nunca foi cantador, não é? Não, eu nascei a... Outro dia apareceu aqui uma menina que cantou... O fato de uma amália e depois acabou, disse que agora é só rir, só rir. Só rir. Contar-me anedotas e agora, de 16 de dezembro a 26, vai sair programas novos. Nesse canal, nesse canal. Eu não sei se é nesse canal ou se é no outro. Eu não sei. Então, se há a ter muitos canais que não. Mas é, deve ter. Meus amigos, um grande abraço. Até à próxima, se Deus quiser. Até à próxima, se Deus quiser. Até à próxima, se Deus quiser.